Você já ouviu a frase, viva e deixe viver? Significa ter tolerância com nossos semelhantes, mesmo que nem sempre concordemos com eles. É uma forma de dizer, cuide da sua vida que eu cuido da minha, ou macaco olhe o teu rabo. Se há um lugar onde temos que praticar isso, é no relacionamento. Muitos casais vivem criticando a maneira de ser, os gostos um do outro, porque não são deste ou daquele jeito. Assim, eles vão se sufocando, esquecendo de viver a própria vida, não enxergando os próprios erros e sendo intolerantes. É receita para viver infeliz. Em vez disso, tente praticar esta frase, viva e deixe viver. Ele gosta do futebol, não está fazendo nada de errado, deixe assistir o futebol. Ela gosta de fazer trabalhos voluntários, se envolver com as amigas, se não prejudica, não atrapalha. É simples, mas funciona. Viva e deixe viver.